Estamos, então. Cari, fratelli e sorelle, bom dia. Bom dia, diz o Papa Francisco aos queridos irmãos e irmãs. O Evangelho que nós ouvimos hoje nos apresenta uma figura que se destaca por sua fé e sua coragem. É a mulher que Jesus curou das suas hemorragias, passando no meio da multidão, ela se aproxima de Jesus para tentar tocar a franja do seu manto. Ela pensava comigo mesma, se eu conseguir somente tocar o seu manto, eu serei salva, ficarei curada. Quanta fé, quanta fé que tinha essa mulher. Ela pensa assim porque ela tinha tanta fé, tanta esperança. E com um pouquinho assim de esperteza, ela consegue concretizar o que tem no seu coração. O desejo de ser salvada por Jesus é tamanho que ela vai além das regras estabelecidas pela lei de Moisés. Essa mulher, essa pobre mulher, ela não era já há muitos anos simplesmente doente, mas ela é considerada impura porque sofria de hemorragias. E por isso, ela estava excluída das liturgias, da vida conjugal, dos relacionamentos normais com o próximo. O evangelista Marcos acrescenta ainda que ela já tinha consultado muitos médicos, usando todos os seus meios para pagá-los e suportando terapias e cuidados muito dolorosos, mas só tinha piorado. Era uma mulher descartada pela sociedade. É importante considerar essa condição de descartada para compreender o seu estado de espírito. Ela sentia que Jesus podia libertá-la da doença e dessa condição de marginalidade em que ela se encontrava há anos. Numa só palavra, ela sentia que Jesus podia salvá-la. Esse episódio nos faz refletir sobre como a mulher é muitas vezes entendida, vista e representada. Nós todos somos alertados sobre isso, inclusive as comunidades cristãs, de uma abordagem da feminilidade contaminada por preconceitos e suspeitos que lesam a sua dignidade intocável. Nesse sentido, são precisamente os evangelhos a recuperar a verdade e a reconduzir a um ponto de vista mais liberatório. Jesus, admirado pela fé dessa mulher que todos evitavam e transformou a sua esperança em salvação. Nós não sabemos o seu nome, mas as poucas linhas com as quais o evangelho descreve o seu encontro com Jesus e explicam um itinerário de fé que é capaz de restabelecer a verdade e a grandeza da dignidade de toda pessoa. No encontro com Cristo, se abre para todos, homens e mulheres, de todo lugar e de todo tempo, o caminho da libertação e da salvação. O evangelho de Mateus diz que quando a mulher tocou o manto de Jesus, ele se virou e a viu. E assim, lhe dirigiu a palavra. Como dizíamos, devido ao seu estado de... sua condição de exclusão, a mulher agiu escondido pelas costas de Jesus. Ela tinha um pouco de medo. Ela não queria ser vista. Porque ela era uma excluída. Jesus, por sua vez, a vê. E o seu olhar não é para repreendê-la. Ele não diz, vá embora, você é uma excluída, uma descartada. Como se se dissesse, você é uma leprosa, vá embora. Ele não a repreende. Mas o seu olhar de Jesus era um olhar de misericórdia e de ternura. Ele sabe o que aconteceu. E quer o encontro pessoal com ela. Aquilo que, no fundo, a própria mulher queria. Isso significa que Jesus não só a acolhe, mas a considera digna desse encontro. Ao ponto de doar-lhe a sua palavra e dedicar a sua atenção a ela. Na parte central desse relato, o termo salvação é repetido três vezes. Se eu conseguir, ao menos, tocar o seu manto, serei salva. Jesus voltou e, ao vê-la, disse, coragem, filha. A tua fé te salvou. E, a partir daquele instante, a mulher foi salva. Essa coragem, filha, coragem, filha, diz Jesus, Esse termo expressa toda a misericórdia de Deus por essa pessoa e por todas as pessoas descartadas. Mas quantas vezes nós nos sentimos interiormente descartados, excluídos por nossos pecados, porque fizemos tantos. O Senhor nos diz sempre, coragem, venha. Para mim, você não é um descartado ou uma descartada. Coragem, filha. Você é um filho ou uma filha. E esse é o momento de graça. É o momento do perdão. É o momento da inclusão na vida. Na vida de Jesus, na vida da igreja. É o momento da misericórdia. Hoje, a todos nós, pecadores, sejam grandes pecadores como pouco pecadores, nós todos somos pecadores. O Senhor nos diz, coragem, venha. Você não é mais um excluído. Nenhuma excluída. Eu te perdoo e eu te abraço. É assim a misericórdia de Deus. Nós temos que ter coragem. E ir ao encontro dEle, pedir perdão pelos nossos pecados e ir adiante. Com coragem. Assim como fez essa mulher. Depois, a salvação assume múltiplas conotações. Em primeiro lugar, restitui a saúde à mulher. Depois, a liberta das discriminações sociais e religiosas. E também, realiza a esperança que ela tinha no coração, anulando seus medos, o seu desconforto. E, enfim, restitui essa mulher à comunidade, libertando-a da necessidade de se comportar de escondido. Isso é muito importante. Um excluído está sempre ali, que age escondido. Ou a vida inteira, ou alguma coisa. Vamos pensar nos leprosos daqueles tempos, ou nos sem-teto de hoje. Pensamos em nós, pecadores. Pensemos nisso. Que a gente sempre faz alguma coisa de escondido. A gente precisa fazer isso escondido. Porque nós nos envergonhamos. Mas Jesus nos liberta, nos livra disso. E nos faz caminhar em pé. Levanta-te. Venha. Assim como Deus nos criou. Deus nos criou em pé. Não humilhados. Em pé. A que Jesus doa a essa mulher é uma salvação total. Que reintegra a vida da mulher na esfera do amor de Deus. E ao mesmo tempo, a restabelece em sua plena dignidade. Resumindo, não é o manto que a mulher tocou que lhe dá a salvação. Mas a palavra de Jesus, acolhida na fé, que é capaz de consolá-la, de curá-la e restabelecê-la em sua relação com Deus e com o seu povo. Jesus é a única fonte de bênção da qual brota a salvação para todos os homens. E a fé é a disposição fundamental para acolhê-la. Mais uma vez, Jesus, com o seu comportamento, cheio de misericórdia, indica para a igreja o caminho a se percorrer para ir ao encontro de todas as pessoas. para que cada um de nós possa ser curado no corpo e no espírito e recuperar a dignidade de filhos de Deus. Obrigada.